Vamos caminhar de pé com o vida do nosso coração Aleluia! Bendito a nós, Senhor! Aleluia! Bendito a nós, Senhor! Bendito a nós, Senhor! Bendito a nós, Senhor! Seu fim de cá Bendito a nós, Senhor! Aleluia! 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 O Deus me da luz Mas é surgido O que, eu, O que, eu, Vai estar O que, eu, Amém. 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 Deus conta com você na sua posição, no seu lugar. Deus conta contigo, irmã. Deus conta contigo, irmão. Avancemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, 9 horas, temos a Escola Bíblica Dominical. Vamos falar sobre o dono de apóstolo. Essas pessoas que dizem que são apóstolos, não é isso? Os titulos. Amanhã vamos aprender sobre isso aí. Tá certo? Então, a Escola Bíblica Dominical, 9 horas. E, à noite, um grande culto de louvor a Deus e um culto para os jovens. Um culto de jovens, perdão. Um culto de jovens. Amém. Eu queria...